Central, KTC, TELSO E o Alexandre, que eu suscríbio, que é daquele de cara... E nem... E nem... Né, Rudão? Uh! E aí, vamos lá para o Francisco. Pedro e o Francisco, dupla dinâmica. Dupla de... Dupla sem-tarmeja, Pedro e o Francisco. Pô, cara, eu acho que agora que o Francisco vai... O que é isso? 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 Acho que eu estou aí. Aí. Aqui, ó. Olha aí, ó, ó. É, tá. É, tá. É, tá. É, tá. É, tá. Oi, Júlio, como é essa? É, eu não tenho de passar a minha. Aqui é a minha, ó.